Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação, segundo informações da imprensa esportiva, o Flamengo fecha a contratação de Thiago Silva. Isso mesmo, zagueirão aí do Chelsea, que está em termos de contrato com a equipe inglesa, tá? Tem já o acordo fechado com o Flamengo para estar chegando então aí para o ano de 2024, tá? Para o início do ano de 2024, obviamente, beleza? Thiago Silva aí que está chegando aí ao fim do seu contrato com a equipe do Chelsea, tá? E segundo as informações, o Chelsea já aceitou aí liberar o Thiago Silva para outro clube, tá? Agora em dezembro ele vai restar menos aí de seis meses de contrato com o Chelsea. O Chelsea já disse que se ele quiser deixar o clube, quiser já se transferir, que ele fica à vontade. Segundo as informações da imprensa esportiva, o Flamengo chegou a acordo com ele, tá? E com isso aí, Thiago Silva é o mais novo reforço da equipe do Mengão para o ano de 2024, tá? Muito provavelmente deva chegar ainda este ano, tá? Para ser apresentado, logo, logo saberemos sobre isso. Mas deve chegar ainda este ano, lá para o mês de dezembro, tá bom? Então, em resumo, é isso aí na ação. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários sobre a chegada de Thiago Silva na equipe do Mengão. Deixe a opinião de vocês.